Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Eu espero do fundo do meu coração que você esteja bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Manual do Piloto Ruim. E afinal, a Haas vem forte para 2022? É isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. A Haas foi uma das equipes mais comentadas nesse início da temporada da Fórmula 1. Seja pela saída de Mazepin e o patrocínio da Orocali, seja por grandes expectativas com seu substituto, como o brasileiro Fittipaldi e a volta do Kevin Magnussen. Mas uma das coisas mais aguardadas na Haas era a Haas vai continuar figurando o final do pelotão ou vai dar sinais de reação? Esse é o assunto do vídeo de hoje, já deixa seu like, já se inscreve e bora pro vídeo. Vamos perguntar começando, o que a gente pode esperar da Haas? A Haas fez bonito, dadas as proporções de sua realidade na categoria nos primeiros testes do Bahrein. No segundo treino, Mick Schumacher terminou em P8, enquanto Kevin Magnussen em P10. Não fez feio, ao contrário, fez lindo, ficou na frente da badalada McLaren Aston Martin em Alpino. Mas será que isso foi uma mera exerção de um treino livre que não quer dizer nada? Ou será mesmo que a equipe vem pra dar o que falar? A questão é, a equipe tinha desistido do ano de 2021 e colocou todas as suas forças para o desenvolvimento do carro de 2022. Prometeu um carro com mais competitivo, agora com um piloto mais experiente que pode dar o suporte necessário na evolução de Mick. Deixa de lado o dinheiro de Mazepin e foca completamente no desempenho das pistas. Pausa rápida nesse vídeo, você já deixou aquele like? Você já se inscreveu? Tudo isso é muito importante para o fortalecimento do nosso canal. Então por favor, deixa aquele like, se inscreve, deixa aquele comentário e pode voltar pro vídeo, tá bom? Se os sinais ainda não são claros, as expectativas são a Haas chegou em quinto colocado na primeira corrida com o Kevin Magnussen e em décimo primeiro com o Mick Schumacher. Sim, meus amigos, a Haas é uma potência para 2022. Ela provavelmente vai terminar em frente da Alfa Romeo, da Williams, vai terminar na frente da Aston Martin e talvez até da própria McLaren. Vocês podem acreditar isso? Só o tempo dirá, mas pela primeira corrida, provavelmente Gunter Steiner vai merecer os seus dias de glória, meus amigos. A temporada dirá que vem uma Haas mais competitiva e com personalidade própria, fugindo das regalias de empresários bilionários e tente com suas próprias forças sobreviver às brutalidades que a Fórmula 1 nos proporciona. E é esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, se você gostou, clica em se inscrever, deixa aquele like, comenta aqui, a Haas vai ser boa pra 2022 ou foi só essa primeira corrida? Comenta aí, beijo, fui, tchau! Tchau, tchau!